Vives uma vida sem ter alegria O medo está te dominando, sentes desespero pois chegou o fim Saiba que existe além do firmamento, alguém que vem cuidar de ti Põe em tua vida alguém que tudo pode, esses sofrimentos logo cessarão Vem pra fazer parte desse movimento, deixa a alegria entrar no coração E verás que tudo vai passar, com as voltas que esse mundo dá Um sorriso irá fluir de ti, isso vai mudar Busca quando aflito pela liberdade, essa liberdade que surgiu da cruz De tanta angústia muitos se entregam e rejeitam a Jesus Praticando atos que Jesus condena, aumentando aos poucos essa solidão Mas o que conhece Cristo de verdade, tem amor no coração Põe em tua vida alguém que tudo pode, esses sofrimentos logo cessarão Vem pra fazer parte desse movimento, deixa a alegria entrar no coração E verás que tudo vai passar, com as voltas que esse mundo dá Um sorriso irá fluir de ti, isso vai mudar Põe em tua vida alguém que tudo pode, esses sofrimentos logo cessarão Vem pra fazer parte desse movimento, deixa a alegria entrar no coração E verás que tudo vai passar, com as voltas que esse mundo dá Um sorriso irá fluir de ti, isso vai mudar Um sorriso irá fluir de ti, isso vai mudar